Fala galera, tranquilidade total, ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, cara, GTA 4. Eu tinha postado alguma coisa relacionada a esse jogo lá no meu Instagram, se você não me segue, arroba o Willismar. Eu tava perguntando, cara, por que a galera não gosta de GTA 4? Pra mim, cara, talvez depois do San Andreas o melhor GTA e a galera simplesmente não curtiu o game, velho, eu não entendo o motivo. Vou fazer uma missão aqui com vocês e a gente vai conversando no decorrer dela. Galera, o negócio é o seguinte, alguns jogos, né, você pode pegar um táxi para andar pela cidade. Quando estiver a pé, tecle, LB para chamar um táxi. Um táxi foi chamado, olha ali o táxizinho, que legal. Então assim, tem alguns jogos que eu entendo que a gente tem uma memória afetiva, assim. Que o jogo, ele é muito pior do que... Ô táxi, você vai vir aqui ou não vai, irmão? Que o jogo, ele é muito pior do que você lembra. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático disso aqui que vocês vão querer me matar. Cavaleiros dos Zodíacos. Cavaleiros dos Zodíacos, eu tenho certeza que você tem uma memória afetiva incrível e você acha maravilhoso. Só que se você assistir depois de velho, você simplesmente... Irmão, só que você... Segura Y para entrar no táxi como passageiro, beleza. Se eu só apertar o roubo. Então, se você lembra de Cavaleiros dos Zodíacos... Ah, escolha seu destino. Destino. É isso aí, é o único destino que eu tenho. Vai lá, papito. Só dirige. Toque para sair, toque para pular a corrida com custo extra. Toque X para ir mais rápido. Eu vou pular a corrida com custo extra. Enfim. Então você se recorda de Cavaleiros dos Zodíacos de uma maneira muito... Muito nostálgica, né? A mesma coisa acontece com Dragon Ball, boys. Dragon Ball é muito ruim, cara. Desculpa, gente. Se você tenta assistir o Dragon Ball, você simplesmente não consegue. Porque você tem o quê? Uma memória afetiva ali muito grande. Então eu entendo que você curte, né? Por conta da sua memória afetiva. Não necessariamente porque é muito bacana. E eu estava com medo disso acontecer com o GTA IV, né? Então eu estou jogando há mais ou menos uma hora e meia. Ei, deixa eu ir. Você é o Vlad Proteção, velho, cara. O grande Vlad e o seu dinheiro de proteção? Eu estou tão assustado. O que eu preciso de proteção? Você acha que essa porta vai salvar a sua casa? Tem uma pia que eu posso romper aqui. O Vlad deveria pagar para me dizer um pão como você para ir embora. Ele não ganha dinheiro. O cara é muito mafioso, né? Encontra alguma coisa para jogar na janela da loja. Beleza, ali do outro lado a gente já viu que tem um tijolo. Metei a tijolada aqui nessa parada. Então eu estava morrendo de medo, cara, da gente ter uma memória afetiva com o GTA IV também. Eu me recordo que quando eu joguei, a história do Nico Belli que ela me chamou bastante atenção. Porque era extremamente sombria, né? E eu achei muito interessante o enredo. Você tinha ali... Deixa eu catar alguma coisa aqui. Beleza. O ícone da mão, palmada, indica que você está segurando algo que pode ser arremessado. Ah, entendi. Interessante. Beleza. E aí eu falei assim, cara, mas eu lembro que a história do jogo era tão boa, cara. Que o jogo, ele... Ele tinha trazido realmente algumas coisas que não tinham agradado tanto, né? LT para mirar e LT para a gente poder segurar. Ai, caracas. Vamos lá. Posso pegar o meu tijolo aqui de novo? Caraca, será que eu vou ter que voltar lá para poder pegar um agulho? Putz, aí é maldade demais, cara. Então assim, eu lembro que quando eu joguei o jogo eu achei muito interessante a história do Nico. Eu achei muito interessante a história do primo dele, né? Que quer pagar diferentão, de diferentão e na realidade nunca conseguiu executar nada. Então... Vai, cara. Pega o bagulho aí, por favor. Beleza. Então eu achei muito doido, assim, que a galera simplesmente não curte o GTA IV. E aí eu queria comentar e eu gostaria muito que vocês comentassem aqui embaixo vocês não gostam do GTA IV por quê? O que aconteceu que fizeram que vocês não gostassem do jogo? Eu vou pagar agora, eu vou pagar agora. O que é isso, mano? Só porque eu estou lhe sujeitando. Eu espero que você e o Vlad estiverem. Claro, o que é que eu vou fazer. Que maldade. Leve o dinheiro para o Vlad. Cara, aqui eu posso fazer de duas maneiras, né? Eu posso... Eu posso simplesmente... Peraí, isso aqui é um carro de polícia? Irmão, por que você está buzinando para mim, velho? Deixa o carro. Que vacilão. Entendo muito bem o porquê que as pessoas não gostaram sendo que é um jogo que eu curti tanto, né? E eu realmente curti e gostei para caramba e me diverti demais. O que é que eu não gosto do jogo, tá? Eu não gosto da dirigibilidade dos carros. Eu acho muito zoado. Você tem um freio que é o freio normal que não para porra nenhuma. Que é isso aqui. E aí ele dá ré. E você tem um freio de mão que... Não para nenhuma porra, né? Então um para porra nenhuma ou outro nenhuma porra. Olha isso. É muito zoado, né, cara? É bem ruizinho. O jogo tem essa pegada meio travadona, assim. Eu estou gravando em 60 frames para vocês e ele é bem travadão, né? Eu entendo isso, que essa física realística também pode não agradar aquela galera que... Olha isso. O carro não para, né, velho? É bizonho. Então eu entendo que a galera pode não gostar. E o jogo também, ele foi um port muito ruim, assim. Então todo mundo tem muita dificuldade para poder rodar o jogo. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Os gráficos, eles estão tudo em alta. Mas se eu colocar tudo em média aqui, você vai acabar notando que pode ser a resolução que for, que pode estar sobrando. Porque o jogo tem essa pegada mais travadona mesmo, né? Mais uma vez, eu entendo que os caras, eles tentaram deixar o jogo com a pegada mais realística. O que não convenceu muito, porque a galera realmente gostava daquele arcadezão nervoso, né? Depois eu acho que eles acertaram muito, o pessoal da Rockstar em outros games, mas inicialmente aqui não funcionou tão bem. Calma aí. Belezinha, chegamos no nosso ponto. O que é sensacional freaking now. Cargando. No SSD, carrega muito rápido. No HD normal, é bravo. Vamos fazer o trabalho? Passe o seu dinheiro? Ele pagou. Eu tive que pular o shopping bastante bem, mas ele pagou. Não se preocupe, seu pequeno péssimo, sobre isso. O estúpido do diabo fez o erro de me dizer o quanto ele ganha essa coisa para o Back East. Ele é o maior cruzado do neighborhood. Ficou que eu não falo seus clientes o que eles estão pagando. Isso é isso? Cara, então a gente começou a fazer as missões para dois caras, né? Para o Ronan e para o Vlad. Então o autossalvamento aqui está funcionando. O Ronan apareceu ali do outro lado também. Vamos executar mais uma missãozinha, vai. Vai que vocês se apaixonam aqui dentro do jogo. Vamos lá. Eu vou lá no Ronan. Vou deixar aqui marcado. Então assim, cara, realmente, essa parte dos carros aqui me incomoda profundamente porque o carro, ele simplesmente desliza, ele nunca para, o que é um negócio extremamente bizarro, né? Mas, mas, galera, eu acho, mais uma vez, que a história e o enredo do game vale bastante a pena, sabe? Eu acho que a gente consegue ganhar bastante. Cara, as rádios também são bem legais. Provavelmente vai rolar um copyrightzinho aqui, mas não tem problema, só para a gente poder se divertir aí com o joguinho. Do outro lado tem o Ronan. Calor jamaicano. Um outro detalhe que eu acho muito importante também aqui dentro do GTA IV é a questão do que fazer dentro da cidade, né? Eu tive uma crítica grande em relação ao... ao Cyberpunk. Cuidado com o carro da polícia, os caras quebravam, mano. Eu tive uma banca grande aí com o Cyberpunk porque eu sentia que dentro da cidade você não tinha nada para poder executar, sabe? Que as pessoas, ela... que a cidade ali era meio morta. Dentro aqui do GTA IV, o sentimento, ele é parecido, tá, galera? Ele é parecido. Parece que você tem pouca coisa para poder executar. Então, se você se apega às missões principais do game, cara, a diversão, ela é... a diversão, ela é garantida. Vai, o maconheiro, entra aí. Ai, meu parça! Demora! Então, o sentimento é que a cidade ela é um pouquinho, sabe? Meio morta, assim. Mas como eu te falei, se você, assim como em Cyberpunk, se você se agarrar ao centro ali mesmo, né? Aos secundários funciona muito bem. Tchau, tchau, tchau. Eu quero fazer paz, mas eu não sei o tipo de coisa que eles podem tirar. Tudo bem, eu vou sentar o dedo. Cuidado por qualquer maldade. Claro. Vai para o ponto de observação. Demorou, mano. A gente tem um pontinho de observação. Na verdade, eu tenho que vir por aqui, né? Relaxa aí, galera. Vocês estão nervosos? Aqui, ó. Eu posso trocar a arma aqui em cima com o gatilho da esquerda. Eu miro, com o gatilho da direita eu atiro. Beleza? Se agache para não ser visto. O jogo, ele é meio opaco, assim mesmo, né? Ele é meio pálido. Eu entendo também que isso aí pode ser um detalhe que a galera pode, sabe, ficar um pouco chateada, mas de um modo geral também não me assusta. É, o barato ficou louco. Ué, a gente consegue trocar o alvo. E a gente consegue recarregar com o B também, mas recarregar em jogo de simulador é só depressão, né? Senta o dedo, Nico. Beleza? Dá aquela belíssima recarregada. Olha lá, Nico. Ah, não vem falar que está vindo o PM, não. Vamos aí, parceiro. Beleza, então mais um cara aqui que vai descolar umas missões pra gente, o que é uma parada boa, né? Então agora é Ronan, Vlad e Maconhorauzer, né? Safadíssimo maconheiro. Bom que aqui no começo... O mapa também do jogo, ele é um pouco pequeno. Não acho que atrapalha a diversão, cara. Mas realmente o mapa é um pouquinho pequeno. Beleza. Pegamos na pistola, parceiro. Demorou então, parceiro. Salvando, por favor, não desligue. Então, galera, é isso que eu queria falar pra vocês. Cara, dá uma segunda oportunidade. Eu sei que GTA IV é um jogo antigo, né? Lá da sétima geração. Tem tempo que ele foi lançado, mas eu tenho certeza que muita gente pulou porque ficou... Beleza. Então, como eu falei pra vocês, é um jogo que eu acho que passou batido. Muita gente acabou não jogando, mas eu particularmente eu acho e considero que ele seja um jogo bem delicioso de se, sabe, de brincar e de se divertir. Galera, vídeos são extremamente diferentes aqui no canal. Eu sei que não tenho o hábito de trazer AAA. Dependendo do feedback de vocês, a gente pode trazer outros jogos, tá? E aí a gente pode fazer outras séries. Enfim, a gente vai se comunicando. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Não se esquece, o likezinho ajuda demais. Por favor, se inscreve no canal e verifica a possibilidade de ser membro, belezinha? Um abraço pra geral. Valeu, falou, fui. Tchau. 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 Tchau.